Opa, eu sou o Monez e eu estou passando aqui hoje para te passar uma dica que você já deve ter escutado em vários locais já deve ter escutado isso aqui em vários lugares, mas na maneira que eu vou te passar eu acho que pode ser um pouquinho diferente que vai te ajudar, ok? Então você tem que se preocupar com a comunicação comunicação é algo essencial na posição em que você está, ok? Mas agora, qual é um grande erro, qual é um grande problema que os gestores às vezes cometem? Se você, provavelmente você esteja numa situação assim, você está aqui, né? Você tem o seu time que está aqui embaixo e você tem o seu gestor que está aqui Então, seu gestor, você e seu time Geralmente você se preocupa em se comunicar com o seu gestor E é sempre uma via de mão dupla, né? Então você se comunica com ele, com você e assim por diante, com o seu time, ok? Então isso aqui é o que geralmente acontece E as suas entregas, quando você realiza uma entrega A sua entrega geralmente está aqui A sua entrega tem essa transformação aqui, esse impacto Então ele atinge seu gestor e seu time, né? E se tem algum outro time que pega Podem ter times terceiros que são impactados pela sua entrega aqui também Times, ok? Agora, o grande segredo é que a sua comunicação Ela tem que extrapolar a sua área do dia a dia Ela tem que extrapolar o seu gestor, perfeito? E como é que se faz isso? Tem técnicas específicas para isso Hoje eu não vou entrar exatamente na técnica, mas eu quero te mostrar o que você tem que buscar A sua entrega, ela tem que Existem técnicas que permitem que sua entrega, elas atinjam De duas De duas a três camadas de gestão acima da sua Você tem que buscar isso Porque na hora que você consegue fazer uma entrega E essa entrega, ela atinge três camadas de gestão acima da sua Você começa a ser percebido pela empresa e não mais pelo seu gestor A empresa te enxerga com os olhos diferentes Ok? Mas olha só, comunicação não é chegar nesse gestor da terceira camada E falar, olha, fiz esta entrega Isso não funciona Você vai receber um tapinha nas costas, vai receber os parabéns e beleza, vamos para a próxima Ninguém vai gravar seu nome dessa forma Existem técnicas, porque para cada camada de gestão que existe aqui Você tem que se comunicar de uma forma diferente Então você tem que descobrir como eu me comunico com o meu gestor Como eu me comunico com a gestão acima dele E qual a linguagem que eu me comunico com a gestão de três camadas acima da sua Então esse é o segredo De novo, existem técnicas para você descobrir isso e como aplicar Que eu vou abordar em outros vídeos Mas neste momento, se preocupa com isso Se preocupa que você tenha em mente que a sua comunicação tem que extrapolar o seu time Ela tem que extrapolar o seu gestor por uma camada acima E às vezes até duas camadas acima Ok? Dessa forma você será marcado como uma pessoa diferente na sua equipe Na sua empresa Fechado? Então pessoal, gostou dessa dica? Gostou dessa sacada? Se inscreva no nosso canal do Youtube Ou assina, curta a página do Facebook Dependendo de onde você está vendo esse vídeo Mas é importante, é importante eu ter esse feedback Para saber se o que eu estou falando aqui está fazendo sentido para você Se está te ajudando Ok? E deixa um comentário aqui embaixo Deixa um comentário para... O que você achou? Foi legal? Não foi legal? Ficou dúvidas? Escreve aqui, escreve aqui que eu vou te responder Ok? E ó, na próxima quinta-feira Vamos ter um webinário Sobre este vídeo Então aqui abaixo desse vídeo Na descrição A gente vai ter... Eu estou disponibilizando um link Para você se inscrever no webinário Ok? Se inscreva no webinário Vai lá, eu vou estar ao vivo te esperando Para responder as tuas dúvidas Ficou com dúvidas sobre esse assunto? No webinário de quinta Eu te ajudo a esclarecê-las Ok? Fechado? Grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo